Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão comentária de microeconomia com o tema elasticidade. Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias em nosso canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Amigos e amigas, o economicão, por incrível que pareça, continua encontrando questões e elasticidade, como será que ele consegue isso? Diga lá, economicão. Tudo bem, galera, aqui é o economicão. Paçoca, é verdade que você é um cachorrinho elástico? Ah, você e o Paçoca, dupla de peso, né? Vamos ver o que o Paçoca tem para falar para a gente. Opa, pessoal, bota elástico nisso, economicão. Rapidez é comigo mesmo. E por falar nisso, segue mais uma questão de elasticidade. Paçoca, aquele camarada acelerado. É isso aí, meu, elástico, rápido. Muito bem, Paçoca, vamos resolver a questão que você trouxe para nós. Questão da Banca Quadrics para Prodando Amazonas, cargo analista administrativo, concurso de 2022. O coeficiente de elasticidade e renda da procura tem por objetivo medir a sensibilidade da demanda de determinado bem em relação a variações na renda do consumidor. Quando o aumento na renda do consumidor provoca uma diminuição do consumo em determinado produto, diz-se que este é um bem? Portanto, amigos e amigas, uma questão do tipo positivo. O examinador quer saber a resposta correta. Uma questão teórica importante sobre o conceito de elasticidade e renda. Vejamos então, elasticidade e renda da demanda, ou elasticidade e renda da procura, pode ser pensada como uma variação na quantidade demandada de bens quando o agente econômico sobe a alteração da sua renda. No caso dos chamados bens normais, quando o indivíduo aumenta a sua renda, a tendência é aumentar a quantidade demandada deste bem. Um exemplo de bem normal seria a carne de primeira. E neste caso, a elasticidade de renda da demanda é maior do que zero. Bem normal, aumenta o salário, aumenta a quantidade demandada. Ou aumenta a renda, melhor falando. Aumenta a renda, aumenta a quantidade demandada. Os bens normais podem ainda ser subdivididos em dois casos. Os bens essenciais, no qual a elasticidade de renda está no intervalo entre zero e um. E os chamados bens superiores, superfluos ou de luxo, onde a elasticidade de renda da demanda é maior do que um. No caso dos chamados bens inferiores, quando o indivíduo aumenta a sua renda, a tendência é diminuir a quantidade demandada deste bem. Exemplo, a carne de segunda. Neste caso, a elasticidade de renda da demanda é menor do que zero. Ou seja, quando tem aumento da renda, a tendência, uma situação convencional, um consumidor que não seja vegetariano, ele diminui o consumo da carne de segunda e aumenta o consumo da carne de primeira. Certo? Então é isso. Com esse conhecimento, fica claro que quando um aumento de renda no consumidor provoca uma diminuição no consumo de determinado produto, diz que este é um bem inferior. Cabarito, letra A, de abelha. Espero que vocês tenham entendido e acertado. Se ficou alguma dúvida, mande o seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias, pelo menos, uma questão de concurso comentado em vídeo, para ajudar na sua preparação. Grande abraço, até o próximo vídeo e valeu!